Fala galera, esse é o canal Física 2.0, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula de número 11 que está aí compondo uma playlist muito bacana, sensacional sobre leis de Newton e suas aplicações. A gente está falando aqui sobre dinâmica, não é professor? Isso, exatamente. Essa é a aula de número 11 que a gente vai falar aqui da máquina de Atwood, George Atwood. Que desenvolveu esse dispositivo para estudar a queda dos corpos. Essa aula vai ser curtinha, rapidinha, porque essa matéria é muito tranquila, principalmente para você que está acompanhando a playlist completa. Aí não vai ficar perdido não. Olha, isso aqui, esse arranjo, ele te conta que vai ter dois blocos, tá? Se eles tiverem massas iguais, é óbvio que eles vão estar em repouso, não é professor? Isso, porque se eu penduro aqui dois corpos com a mesma massa, eles vão ficar paradinhos ali, né, Davi? Exatamente. Não importa se eu boto nessa posição, um na mesma altura do outro, ou um mais alto que o outro. Se eles têm a mesma massa, se eu penduro esses dois pilotos aqui, num fio, passo por uma polia, eles ficam ali paradinhos, né, Davi? Isso. Agora, se eu boto de um lado dois pilotos presos, assim, bota aqui uma liga de elástico, prendo os dois. E agora penduro na polia, esse aqui vai descer e esse vai subir, né, professor? Exatamente. Esses dois que têm maior massa, desce, puxando esse aqui mais levinho para cima, né? Basicamente é isso aí. Então, a questão, ela costuma pedir sempre as mesmas coisas. São questões clássicas. Ou ela vai te pedir a massa e vai te dar a aceleração, ou vai te dar a massa e vai pedir a aceleração no conjunto, como está nesse exemplo aqui. Veja, no arranjo experimental da figura a seguir, os blocos A e B têm, respectivamente, massas iguais a 6 quilos e 2 quilos. Então, eu já sei que esse cara vale 6 e esse vale 2. Os fios, a gente tem aqui fio e polia ideal, tá? Os fios e a polia têm massa desprezível, não têm atrito, está tudo ideal, tá bom? E aí, professor? E aí, como esse cara é mais pesado, ele tem uma massa maior, o peso dele vai dar 60 N e o peso desse cara vai dar 20. Então, ele desce e o B sobe, né? Exatamente. É só isso, professor? Só isso. Rapaz, bem que você falou que é tranquilo, né? É sim. Olha, adotando G igual a 10 e considerando que o sistema partiu do repouso, calcule. Então, o Davizinho está segurando esses dois aqui. Aí, de repente, eu soltei. Beleza, o A desce e o B sobe. Com que aceleração que isso acontece? A gente vai utilizar aqui a segunda lei de Newton. De novo, professor? É, de novo, o tempo todo. Então, eu já sei aqui que nós temos uma tração no fio. Deixa eu fazer aqui, olha, a tração no fio T, tá? Tá bom, professor? Deixa eu fazer aqui de outra cor. Os pesos, ó. Aqui, a gente tem o peso do bloco A. E o peso do A é quanto, professor? Massa vezes gravidade, né, gente? Vocês já sabem disso. A massa do A é 6, a gravidade é 10. Então, o peso do A vai ser 60 N. Isso. E o peso do B, Davi? A massa vezes a gravidade. A massa do B vale 2. O G é 10, 20 N, professor. Exatamente. Então, nesses blocos atuam peso e tração. Então, o peso do A é 60, o peso do B é 20. E a tração, Davi? A gente vai determinar aqui na letra B. Fiquem calmos. Só presta atenção que eu tenho um fio de cada lado aqui. É o mesmo fio que passa por os dois lados. Passa pela puria, né, professor? Isso. Então, seja lá qual for a tração desse lado, é a mesma tração desse lado, mas não é igual a tração que está no fio aqui em cima, né, Davi? Não, cara, né, não. Ah, estou vendo, professor. Tem uma tração aqui, T' e isso. E eu quero que você preste muita atenção que esse fio sozinho, ele está suportando esses dois pesos, né, professor? Rapaz, está assim. Então, fique esperto nisso. Quando eu tiver calculado essas duas trações, essa tração T' vai ser a soma das duas? Exatamente isso, cara. Anota isso que teu professor vai te pedir isso, tá? Isso é importante. Primeiro, a gente vai determinar a aceleração. Sabendo a aceleração, a gente calcula essa tração. Sabendo quanto tem de tração em cada fio, eu calculo a tração desse fio aqui de cima que vai ser a soma dos dois, tá bom? Tá legal, professor. Vamos lá, vamos atacar de segunda lei de Newton, exatamente. Segunda lei de Newton, força resultante, igual a massa vezes aceleração. Quem é que desce? Davi, cara, quem desce é o A. A aceleração disso é para baixo. A força resultante é para baixo. Isso, garota. Então, vamos começar por ele. Olha só para o bloco A. Como é que eu monto a equação do bloco A? 60 menos T. Davi, cara, é 60 menos T porque esse cara desce. Exatamente. A aceleração é para baixo. Entendi. Então, aqui é 60 menos T. Exatamente. E lá no B? Rapaz, o B sobe, né? Então, a tração é maior que o peso. Exatamente, garota. Então, no bloco B vai ser T menos o peso. Exatamente, fica esperto nisso, tá? Volta para o A, Davi. Vamos lá. 60 menos T é igual a massa vezes aceleração, onde a massa do A, a gente já sabe, né? Está escrito aqui, a massa do A é 6. 6A, professor. Isso, cara. Vem agora para o bloco B. T menos 20. Exatamente. T menos 20 é igual a 2A, professor. Isso, massa vezes aceleração, 2A. Dá vizinho, cara, só cortar o T. Exatamente como a gente sempre fez. Abaixa o 60, abaixa o menos 20, 6A mais 2A, 8A. Professor, isso dá 40, né? Dá. 40 é igual a 8A. E eu acho aqui que o A divide os dois. 40 dividido por 8, A é igual a 5, né, professor? Isso, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração. Fique esperto. Toda vez que você for calcular a aceleração, gasta um segundinho se preocupando. Quem desce, quem sobe, tá? Esse desceu, então o peso é maior que a tração. 60 menos T. O B subiu, então a tração vai ser maior que o peso. T menos o peso de B. Tá bom? Tá legal, Davi. Tranquilo até aí. Vamos para a letra B? Vamos lá. Na letra B, as intensidades das trações. Escolhe qualquer uma, né, Davi? Escolhe qualquer uma das duas e substitui o A. Vou escolher a de baixo. T menos 20 é igual a 2 vezes o A. E o A vale 5, né, professor? Isso. 2 vezes 5 é 10. T menos 20 é igual a 10. Passe esse menos 20 para lá somando. T vai ser igual a 10 mais 20. T é igual a 30 N, né, professor? Isso. Achei a tração que vale T, 30 N de cada lado, né, professor? Exatamente. Esse T vale 30 N. Esse aqui também vale porque são iguais. É o mesmo fio que passa por aqui. Então, é 30 para os dois. E a minha tração nesse fio aqui de cima? T' T'. T'', galera, vai ser o dobro disso aqui. 30 mais 30, né, professor? 60 N. Exatamente. 60 N. Faz sempre desse jeito, pessoal, que você não erra, tá bom? Se o professor perguntar quanto vale a tração desse fio aqui de cima, é só você somar essas duas trações que tem de cada lado da polia, tá bom? Faz desse jeito que você não erra, não. Bom, galera, deixa eu sair aqui da frente. Caso você queira anotar alguma coisinha, tirar um print da tela, fica à vontade aí. Essa aula fica por aqui. Só uma última observação. Presta atenção. Aqui, galera, esse fio está ligado na polia e está ligado no teto, tá bom? É uma ação, par de ação e reação aqui, tá bom? Esse T' pode estar tanto apontado aqui para cima, se estiver representado na polia, como pode estar aqui no teto, se estiver representando aqui para baixo, né, professor? Isso, cara, dá o mesmo, dá a força de tração no teto. É a mesma que a gente tem aqui, ação e reação, tá bom? Só muda o sentido, tá legal? Espero que essa aula tenha te ajudado. E isso vai ser muito útil quando a gente for estudar elevadores, tá bom? Porque elevador tem um contrapeso ali que funciona mais ou menos desse jeito. O elevador sobe, o contrapeso desce. O contrapeso sobe, o elevador desce. E isso vai te ajudar quando a gente for estudar elevadores nas próximas aulas, tá bom? Grande abraço a todos, beijo no coração de vocês, tchau, tchau.